A Pedra do Sol Asteca Elvis Presley, o Rei Sol Jump Sweet Mexican Sandile O que há por trás de tudo isso? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim! Eu sou Tati Surya e hoje vim falar com vocês um tema muitíssimo importante, curioso e relevante. Como nós, vocês aí já sabem, eu venho fazendo uma pesquisa intensa, um trabalho de campo, um trabalho de pesquisa, de investigação, aqui no plano físico e nos mundos sutis também, nos outros planos de consciência que eu acesso. Então, eu fiz já um documentário aí, uma série bem interessante sobre Elvis Presley e a espiritualidade, no qual eu pude perceber, né, isso eu tô fazendo desde o mês 3, já estamos indo para o mês 6, e foi nítido, né, que ele foi assim, guiado para um ponto totalmente distante da sua missão de alma, do que ele veio fazer aqui, do que ele almejava e amava, e para que ele se sentisse amado, né, querido pelas pessoas, satisfazer as pessoas, porque ele demonstrou-se muito carente, uma carência afetiva tremenda, né, Ele foi seguindo esse rumo nas mãos de ambiciosos, de oportunistas, de pessoas que manipularam literalmente sua vida. Todo mundo pode falar assim, ele era de maior, ele sabe o que estava fazendo, mas nós sabemos que tem algo muito além disso, principalmente quando se encarnam avatares aqui na Terra, pessoas com esse potencial tremendo de energia, a pessoa vem metralhada, né, e a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer desse vídeo. Então, para fazer um breve resumo, antes de entrarmos finalmente aqui, sobre tudo que eu vivenciei, sem pormenores, porque é muitíssima coisa, tá, dariam horas de áudio aqui, eu nem fiz vídeo, aliás, para não pesar muito, eu não iria conseguir editar. O que que acontece? Então, Elvis nasceu de uma família paupérrima, paupérrima, uma casinha simples, construída pelo próprio pai, amigos e parentes, de dois cômodos com pouca infraestrutura, né, fogãozinho a lenha, coisas simples demais. Mas, quando o pai de Elvis, né, concebeu Elvis ali na mãe, não sei se é assim que se fala, o que que acontece? O pai dele, sob o exato momento que ele tinha engravidado a mulher, pois, ele relata em um dos livros aí, né, tem biografias para dar e vender. Eu levo mais a sério as biografias que são de pessoas isentas de interesses, que não sejam ex-mulher, ex-namorada, pai, mãe e tal. Mas, é válido ver o que cada um falou, né. Então, quando ele estava ali com a mulher, ele percebeu que ele havia engravidado sua mulher, literalmente, pois ele teve um êxtase, né, um orgasmo tão forte que ele chegou a desmaiar na hora do ato. Uma evidência, assim, tremenda da energia da pessoa que estava, né, vindo para encarnar aqui. Além disso, a mãe ficou grávida de gêmeos nesse momento, e o irmão gêmeo de Elvis nasceu, né, Nath Morto, o Jesse Geron, e o Elvis eram Presley. O que que acontece? Mais uma evidência, assim, de que precisou de um auxílio ali para ele virar o mundo. Então, intuitivamente, a gente consegue já ir captando essa essência. Também o pai relata que no dia, né, na noite, porque ele nasceu de madrugada, na noite do seu nascimento, apareceu uma luz azul fortíssima no céu, um brilho ali no momento que Elvis nasceu. Então, temos também essas histórias contadas pelo pai de Elvis, que é o comecinho. Depois, o pai de Elvis era meio descabeçado, coisa e tal, ele chegou a ser preso. Então, Elvis, basicamente, foi criado pela mãe dos 2 anos e meio, até uns 11 anos de idade. Eles eram muito unidos. A mãe era super protetora, ele também era bem colado com a mãe, e aquele amor, assim, e ele fazia o papel de pai desde pequenininho, ela se sentia nessa necessidade. Então, ficou aquela coisa bem, né, ficaram muito unidos. E a mãe, como sentiu já também um filho falecido, ela se colou demais com Elvis. Então, ficaram ali extremamente juntos. É um ponto importante de se entender. Além disso, cortando algumas partes aí, falando só o essencial que cabe aqui nesse vídeo, o que aconteceu? O ponto-chave da quebra da vida em Cid e Elvis, que ele começou a ser um mecânico, um robô, uma pessoa mecanizada, tá? O ponto auge, por tudo que eu estudei, que eu vi, que eu acessei. O que acontece? Foi no ano que ele foi servir o exército na Alemanha. Então, com 18 anos, ele já estava no auge da fama, tá? Ele estava com a carreira bombando, graças ao coronel Parker, que era o seu empresário, que era um cara extremamente ambicioso e ficava com 50% da grana que rolasse, dos lucros de Elvis. Meio a meio. E Elvis era extremamente dependente e obediente a ele. Então, o que que acontece? Foi chamado para servir o exército e ele ficou abalado. Falou, povo, acaba com toda a minha fama, né? E o coronel garantiu para ele que nesses dois anos que ele ia servir o exército, ele voltaria e ainda estaria no auge, tá? E foi o que aconteceu. Então, ele foi para a Alemanha servir o exército. E nesse meio tempo que ele estava servindo o exército, ocorre a tragédia da vida de Elvis, que é o desencarne, né? O falecimento da sua mãe. Que era tudo na vida dele. Ele fazia tudo pela sua mãe para ela ter uma vida ótima. Ela era uma mulher sofrida, paupérrima, e ele amava por demais. E ela morre enquanto ele estava servindo o exército. Então, foi um trauma chocante para ele. Ela tinha 43 anos, se eu não me engano, por aí era nova. Então, ele é abalado e continuou servindo o exército. Só veio, assim, para o enterro e tal. Ele lá também conhece Priscila, que era uma moça de 14 anos. Que, abrindo um parênteses, muitas pessoas falam criança, bobinha, coitadinha, mas 14 anos é uma adolescente que sabe o que quer da vida. É uma pessoa, né? Que sabe tomar suas próprias decisões. Enfim, ela já cola nele. é a oportunista também. Coronel e Priscila são os dois pontos auge da decadência, assim, de Elvis no sentido espiritual. O que acontece? Parker é quem decidia com quem ela ia ficar, que ele, na verdade, né? Com quem Elvis iria casar, os amigos que ele ia ter, tudo. Então, Elvis, quando voltou para a cidade dele, né? Com 21 anos, já havia servido o exército, foi forçado pelo pai de Priscila a se casar, porque senão ele ia começar a dizer que ele estava saindo com menina de menor, seria uma pedofilia e coisa e tal, né? Embora há relatos que eles nunca tiveram nenhum tipo de intimidade antes do casamento, tanto que logo que casou ela engravidou e já teve uma filha, ela foi a esperta da vez, né? Então, ele tem uma governanta que relatou que ele chorou no dia do casamento porque ele foi literalmente obrigado a se casar com essa moça. Ele não queria casar com ninguém e ele estava totalmente perturbado com a morte da mãe. E, enfim, foi isso. Dali pra frente, a gente sabe tudo o que foi acontecendo. Priscila impedia, implorava pra ele parar com a espiritualidade. coronel, todo mundo odiava o guru espiritual de Elvis, queria afastá-lo, conseguiram. Depois que afastou, além de ter feito isso, Priscila ainda já estava saindo com outro cara, traindo Elvis fazia uns três anos, se separou, se divorciou dele. Ele foi entrando cada vez mais no caos. E tem muitos pormenores, mas pra pessoa que não seguiu ali a nossa série, entender um pouquinho. Mas é legal ver a série e todos os vídeos pra ver mais profundamente o quanto Elvis era espiritualizado, o quanto ele amava, o que ele buscava. Ele se considerava um próprio Cristo encarnado e que realmente, evidentemente, era mesmo. Né? Mas ele foi boicotado demais. Então, pessoal, pra que fique bem entendido, antes de entrarmos exatamente na explicação sobre o Sol, essas pessoas como Elvis, que são, na realidade, avatares, mestres das altas esferas que vieram em missão, que tem extremo potencial energético pra guiar e liderar grandes massas, multidões de pessoas, com a sua height energy ali, aquela coisa superior, mas que, infelizmente, em determinado momento, eles são descobertos pelos escuros, entre aspas. e eles são metralhados de programações com fatos traumáticos que vão mudando totalmente o curso de suas vidas em missão e passam, essas pessoas passam a seguir os comandos da Ordem Illuminati. Eles vão sendo programados para isso, com tanta coisa que vem em cima deles, que fica, assim, impossível de não seguir aquilo. Eles ficam robotizados, literalmente, escravos. Né? Então, nos vídeos que eu fiz daquela pequena série sobre Elvis Presley e a espiritualidade, nós podemos ter evidências da força-tarefa que foi feita para tirá-lo de sua missão e que, infelizmente, tiveram êxito. Tá? Mas, enfim, o que significa aquele macacão, né? Aquele jumpsuit de Elvis que tem ali o desenho da Pedra do Sol Azteca. O que será que é isso? O Rei Sol, o próprio Elvis, se reconhecia como tal e ele era até renomeado, né? Nomeado Rei. Não é um rei porque é rei, essa coisa superficial que a gente vê, assim, o rei do rock and roll e coisa e tal, fama, mídia, dinheiro e coisa e tal, né? Ele realmente era uma pessoa de poderes extraordinários, de potencial extraordinário e que ele não pôde usufruir disso, embora a vida inteira ele teve esses flashes, essas inquietudes e não pôde exercer, não conseguiu, ele não teve nem forças para isso, ele acabou se autodestruindo porque era coisa demais, era ela, era porrada, assim, demais, né? Vai, toma um remédio que você faz um show da hora, toma outro agora que você consegue dormir que esse remédio deixou você muito agitado, ai, aí isso já causa enfermidade, assim, que vem por consequência, dá um problema no intestino, dá um glaucoma, dá um não sei o que, uma pressão alta e aí vai a pessoa sem vitalidade alguma, como a gente viu nos últimos anos da vida dele, totalmente deteriorado, né? Sacrificado. Então, falando sobre o The Mexican Sundial Jump Suite, que é o macacão de Elvis com a pedra do sol asteca, vamos falar sobre esse sol, o que significa esse sol? Vamos falar sobre Súria, que é uma coisa do que eu mais entendo, Súria é um mestre hierarca ou um Elohim, Elohim é aquele que tem as polaridades internas unificadas, né? O feminino e o masculino, o positivo e o negativo. Então, esse hierarca de sírios que serve diretamente sob o raio azul da vontade divina é um ser cósmico que empunha o tremendo poder da estrela de Deus. A sua chama é de intenso azul tingido com branco. Foi venerado na tradição hindu como Deus Sol, tradicionalmente representado sentado sobre uma flor de lótus em uma carruagem de ouro puxada por sete cavalos. Súria, portanto, é um hierarca da estrela divina, um ser cósmico que veio de sírios e que emprega o enorme poder da estrela divina em favor das evoluções da Terra. Sua chama é de um azul profundo matizado de branco. Súria figura na mitologia e na religião da Índia como Sol, o Deus Sol. Súria é um termo sânscrito, deriva da raiz Sur ou Svar, que significa brilhar. No período medieval indiano, os devotos de Súria integravam uma das cinco seitas principais. O culto à Súria equiparava-se aos dedicados a Shiva, Shakti, Vishnu e Ganesha. A importância do Deus Sol Súria evidencia-se nos hinos védicos e na mitologia hindu, o hino Gayatri do Hig Veda identifica-o como a trindade hindu dedicado ao sol, o hino associa Brahma ao sol da manhã, Shiva ao sol do meio-dia e Vishnu ao sol da tarde. O Ramayana, o épico mais antigo da literatura sânscrita, menciona Súria várias vezes nele. Depois de oferecer uma oração à Súria, Rama derrota o inimigo com facilidade. Tradicionalmente, o Deus Sol aparece sentado em um lótus que está em uma carruagem de ouro, puxada por sete cavalos ou por um único cavalo que tem sete cabeças. Ele cruza o céu observando as ações boas e más de mortais e imortais. A carruagem costuma ter uma roda apenas que simboliza a senda reta da justiça que ele sustenta. O cocheiro é uma divindade do amanhecer que segue à frente usando o próprio corpo para abrigar o mundo dos raios brilhantes do Deus. O Mantra Gayatri Esse mantra é um louvor à divindade de Súria. Ele é o mestre hierárca da estrela maior Sirius. O sol do nosso sistema solar é a estrela divina Sirius. Sirius é o sol do nosso sol o sol do sol da terra o sol da nossa galáxia Sirius é o foco do grande sol central em nosso setor da nossa galáxia O sol físico carrega também a força espiritual das consciências de ser do grande um É na estrela maior Sirius onde são treinados os que estão preparados para atuar como grandes avatares servindo a luz na terra assim como fez Jesus É lá que se encontra o lago do fogo sagrado O mestre Surya serve diretamente sob o raio azul da vontade divina Tudo que vem do grande sol central para a terra e para nossos corações vem através de Sirius O mantra Gayatri traz a sabedoria divina para aqueles que o entoam com devoção e constância A sabedoria e a direção divina são coisas muito importantes Todos os problemas sofrimentos doenças miséria todas as barreiras podem ser vencidas ao conquistarmos a sabedoria que é divina A sabedoria está no plano espiritual e esse mantra é uma das mais fantásticas chaves para conquistar esse poder Este mantra utiliza o poder do chakra da garganta para ativar o chakra da coroa Esse efeito nos faz mais do que sabedoria Ele nos traz as capacidades de atuarmos mais como alfa e menos como ômega Se almejamos a ascensão nesta vida precisamos atuar como alfa levando o fogo transmutador de Deus Pai a todos os lugares onde estivermos Estamos habituados a querer querer e querer o tempo todo A energia ômega busca sempre receber e alfa a dar A terra está poluída demais e atuar como ômega o tempo todo é algo muito ruim perigoso e negativo Este mantra nos ajuda a deixar de ser um buraco negro que a tudo busca dominar e controlar para sermos um sol que a tudo ilumina e dá vida contínua Só há um meio de nos tornarmos alfa como o sol e é sendo ômega para sua energia Precisamos nos ligar nesta energia solar e enchermos dela a ponto de explodirmos nossa luz etérea para todos os lados iluminando todos ao nosso redor O mantra Gayatri significa imploramos ao grande adorado Surya pela manifestação em nossas vidas do fogo da vontade divina o fogo da iluminação crística que consome toda ignorância Meditamos nessa luz de inspiração cósmica que vem de Deus para que possamos seguir o caminho correto do nosso plano divino com o grande despertar da nossa consciência no grande um Assim como o sol acaba com a escuridão também o mantra Gayatri destrói a ignorância Este mantra magnetiza o poder e a radiação do sol para a vida terrena para nos livrar de nossos pecados e revelar a suprema luz do eu sou o que eu sou em nossas vidas Seja agora mais um sol a iluminar esta terra tão sofrida e você verá a diferença que fará a todos os que o rodeiam God bless the day I found you I want to stay around you And so I beg you Let it be me Don't take this heaven from me If you must cling to someone Now and forever Let it be me Each time we meet love I find complete love With our sweet love Tell me What would life be So never leave me lonely Just tell me you love me only And that you always Let it give me play Jay Each time we meet love I find complete love Without your sweet love What would life be So never leave me lonely Just tell me you love me only And that you always Let it be me And that you always Let it be me So never leave me lonely Tell me you love we only And that you love me Thank you Nós estamos no Museu Nacional de Antropologia na cidade do México, olhando para talvez aquele que seja o seu objeto mais famoso, que é às vezes chamado de pedra do calendário. Só que, mais precisamente, conhecido como a Pedra do Sol. Ela se tornou o emblema moderno da cultura mexicana. Se parece com o sol, tem uma forma circular, há raios emanando. Mas, na verdade, se você olhar bem de perto, é um objeto muito complicado. Ela teria sido originalmente pintada, o que ajudaria bastante a pegar os motivos da pintura. E talvez ela não estivesse nem pendurada na parede, talvez estivesse horizontalmente no chão. Como você pode ver, ela não está finalizada, porque há protuberâncias de rocha que não foi escavada. Nós podemos ver isso na parte de cima e, também, à esquerda da pedra. Então, no centro, vamos começar daí, eu vejo ali uma cara macabra de uma pessoa, com olhos bem profundos e uma boca bem aberta. Em ambos os lados, parece ali que são brincos. Ele está vestindo os brincos ali bem grandes e, na boca aberta, você vê saindo uma língua, que é, na verdade, uma lâmina mortal antropomórfica. Os ornamentos na orelha eram coisas que a elite azteca utilizava. Então, quem é essa pessoa? Essa pessoa, esse rosto. E, se você olhar para os lados, você vê que ele tem mãos agarradas. Ele está segurando alguma coisa, possivelmente, corações humanos. Olha aí. Já houve várias interpretações sobre quem é esse indivíduo aí. E muitas pessoas o identificam como o deus do sol Tonátio, que é a palavra Nahuatl para o deus do sol. Nahuatl é o nome da linguagem falada pelos aztecas nessa época, que também eram conhecidos como o povo Nahuá. Os aztecas eram parte dessa etnia chamada Nahuá. Então, o que essa figura no centro nos diz, e o que o disco, nessa totalidade, nos diz também, é que isso representa a origem do cosmos como os aztecas o via. Olha aí. Essa pedra se relaciona a um dos mitos mais famosos dos aztecas. Essencialmente, a criação de várias eras, ou, como eles gostam de falar, sóis. Então, o que nós vimos aqui são recordações e histórias cataclísmicas de eras passadas. E, então, depois, a nossa era atual na qual nós vivemos. A nossa era atual é a quinta era, de acordo com esse sistema. É o quinto sol. E, ainda, o nome desse quinto sol é movimento 4. E nós conseguimos ver isso nos quatro lóbulos quadrados que circulam a figura. Esse formato específico que está sendo formado ali, é um sinal para Olin, que em Nahuatl significa movimento. E nós podemos ver também esses quatro pontos ao redor dessa figura central, o que nos dá o nome dos quatro movimentos, que é o título do quinto sol, ou dessa quinta era que nós estamos vivendo bem agora. E, dentro desses quadrados ou formas retangulares que significam quatro movimentos, nós vemos os nomes dos outros quatro sóis anteriores. Exatamente. Se nós formos da parte superior direita e percorrermos no sentido anti-horário, as quatro eras são quatro jaguar, quatro vento, quatro chuva, quatro água. A ideia aqui é que, na primeira era, fomos devorados por jaguares. Na segunda era, morte por ventos. Na terceira era, morte por chuva de fogo. E, na quarta era, morte por água. A ideia que o quinto sol está profetizando, que é esse mundo atual que nós vivemos, é que a morte será por terremotos. A cidade em que nós estamos e que é a origem dessa figura é a capital asteca e está cercada por vulcões numa falha geológica. Existem terremotos devastadores que acontecem aqui. Terremotos foram terríveis. Então, isso está profetizando como o nosso mundo atual vai acabar. Nós temos essa ideia de sacrifício bem no centro com essa figura. Então, nós temos essa ideia na mitologia asteca, que essa era na qual nós estamos vivendo foi formada por dois deuses que concordaram em sacrificar a si próprios. O sol foi criado pelos dois deuses que se sacrificaram, mas, a princípio, estava estático, não podia se mover. Então, um outro deus teve que se sacrificar também. E, assim, esse sol poderia estar em movimento. E a ideia é por que os deuses se mataram, nós, humanos, temos que alimentá-los através de ofertas. E isso inclui coisas como, por exemplo, sacrifício animal, colocar piercing no corpo para dar sangue ou, então, até sacrifício humano. Nós temos, agora, 20 símbolos, que são os 20 dias desse calendário básico asteca. E, por fora desse calendário asteca, nós vemos os raios de sol radiando para fora. E você consegue enxergar que os maiores deles estão apontados para os quatro pontos cardinais, norte, sul, leste e oeste. Então, o seu universo estava dividido em quatro quadrantes, que eram associados a esses quatro pontos cardinais. E Tenochtitlan, a cidade, a capital do Império Azteca, estava também dividida em quatro partes. E isso replicava esse diagrama cosmológico. Se nós olharmos com cautela para a parte de fora da figura, nós vemos duas serpentes cujas cabeças estão se encontrando na parte central inferior. E das bocas dessas cobras emergem dois rostos. Elas são chamadas de serpentes de fogo. Ou, na língua anáhuatl, xiuquatl. Elas são associadas ao tempo, ao calendário solar. E, em algumas fontes, encarregar o sol através do céu. Então, elas, de alguma maneira, fazem o tempo acontecer. É isso aí. Agora, falando da maneira como nós datamos essa obra, tem algumas coisas que eu quero apontar aqui nesse vídeo. Próximo da data do quatro vento, se nós formos no sentido anti-horário, a insígnia real de Moctezuma II, então, nós tipicamente datamos esse monumento ao reino desse governador asteca. E, após essa insígnia de Moctezuma II, próximo ao jaguar, que representa a data quatro jaguar, nós vemos uma faca, uma das lâminas de sacrifício. E, depois, nós vemos um ponto que nos remete à data do glifo para um flint. Um flint pode ser lido em duas maneiras diferentes. Algumas pessoas associam essa data particular com o início da era do quinto sol. Então, o que nós temos aqui é um senso de estrutura e ordem do universo para os astecas. Esse é um objeto que está muito presente no nosso momento contemporâneo, e porque se tornou tão famoso. E, mesmo assim, a maioria das pessoas não estão ligadas no quão complicadas são as mensagens que ele esconde. Até o próximo vídeo. E, mesmo assim, a maioria das pessoas não estão ligadas no nosso momento.